No campeonato estadual, abraçando carinhosamente a todos, alô você de Cáceres, um grande abraço, você de Sinop, né? Sim, o esporte Sinop já rebaixado, olha o chute de longa! Chegaram aí também para, juntamente na parceria legal com a Eleven Esportes, nas emoções. Olha o time do Cáceres e o cruzamento na cara do gol! O bola vai pra fora! E aqui vem de novo o Vinícius Boff, na ponta esquerda, vai pintar, cruzamento, passou, manteiga nela, levantou, cabeçada, olha ali, bicicleta! A bola passa e vai pra fora! Ronald, vem o time do Cuiabá, Ronald na grande área, o chute, a bola passou! Pela linha de fundo do time praticamente em contato com a bola, chegando o Lucas Cardoso, enfiando essa bola em profundidade, né? Pro cruzamento do Cepelino, pra chegada do Davis, por pouco não funciona aí. Tem gol lá em Cuiabá, tem gol no estádio, o presidente Eurico Gaspar Dutra. Tem gol daqui a pouco, é gol importante, olha o gol contra! A bola foi... Lá dentro! Aí o Cuiabá vai pingar essa bola na área, mais uma vez a preocupação pra meta do goleiro Rafael. Levantamento, bola fechada no primeiro pau, desviada, olha a sobra, de cabeça vai sair o goleiro Rafael. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!